De lua, da brisa sem tomar, eu no teu olhar, uma estrela no céu Sinto o teu desejo, a querer o teu beijo, e na rua uma lua de mer, de mer Danço a rolar o quinho, tchá tchá tchá, sou uma estrela no céu Vem tocar meu corpo, seu somar, quero ouvir você chanar Danço a rolar o quinho, tchá tchá tchá, sou uma estrela no céu Vem tocar meu corpo, seu somar, quero ouvir você chanar